Olá pessoal, eu sou o Edson do canal Alcatelha Lúdica e hoje no nosso quadro que vem na caixa eu vou mostrar para vocês o jogo Fornalha. Fornalha é um jogo que foi lançado em 2021 pela editora MeepleBR aqui no Brasil e o autor dele é o Ivan Lachine, que provavelmente não é essa a pronúncia do nome dele. Aqui a gente tem uma arte, eu achei ela bem limpa, uma arte que tem somente aqui a questão da parte industrial e aqui eu creio que seja um investidor ou uma pessoa que irá construir as indústrias. Vamos mostrar a parte de trás da caixa. Aqui no jogo a gente tem aquelas informações que eu acho bem interessante passar para vocês. É um jogo para 2 a 4 jogadores, idade indicativa 12 anos ou mais e tempo médio de partida em torno de 30 a 60 minutos. Aqui ele explicando a respeito do jogo, aqui ele mostrando mais indústrias e os componentes do jogo e aqui tem algumas características principais do jogo, que é rápido e fácil de aprender, mas difícil de dominar. Uma coisa bem marcante nesse jogo que são as cadeias produtivas, que você vai tentar ao máximo fazer essas cadeias para você produzir e transformar uma quantidade de recursos, mecanismo único de leilão e ilustrações históricas que possuem no jogo. Então vamos lá retirar o plástico da caixa. Retirando o plástico e abrindo a caixa. Mostra a parte de cima da caixa, ela não tem acabamento interno. Olha só, é uma caixa que ela tem uma certa flexibilidade, ela não é tão rígida assim. Mostra aqui as laterais da caixa para vocês. A parte de cima. Olha só, a gente tem um manual do jogo. Temos um resumo de como se passa o jogo e como se transcorre a partida. A gente tem a parte de componentes, anatomia das cartas. Gosto muito quando tem isso no manual. O efeito das companhias, a parte de preparação. A rodada, que é uma fase de leilão e uma fase de compensação. Na verdade tem a fase de leilão e no leilão tem a compensação. A gente tem a fase de produção, as cartas e melhorias. A gente tem a rodada final e o final do jogo. Realmente, em termos de regra, a gente tem bem poucas regras. Termina aqui na página 6. Tem algumas variantes para o jogo e uma regra diferenciada para 6 jogadores. Aqui a gente tem o paintboard, o primeiro paintboard, que vai ser utilizado para o contador de rodada. A gramatura dele eu achei bem boa. A gente tem também as peças aqui representando os jogadores. Cada uma delas vai representar um jogador. Aqui o que vai fazer também parte de composição com o contador de rodadas. Aqui o que vai girando assim no jogo. Partido bem legal. Remete bastante a parte industrial. Aqui, olha, não tem nenhuma imagem. A gente tem aqui um token que vai ser do primeiro jogador. A gente tem multiplicadores. Para você colocar nos recursos. Aqui multiplicado por 3. A gente tem peças aqui de melhorias. Vão representar as melhorias. Essas engrenagens. E a gente tem também o dinheiro do jogo. Aqui representando moedas de valor de 25. Aqui o verso. O verso é 3. O verso é 5. Olha só. São dois lados. Vezes 3 e vezes 5. Já está até saindo aqui. A gente também tem esse outro paintboard aqui. Tem mais moedas. E peças de melhoria. A gente tem o dado. Que vai ser usado em partidas de dois jogadores. É um dado em madeira com o número aqui impresso nele. É um D6. Vai de 1 a 6. Prosseguindo. Nós temos os discos de jogadores. Vou pegar aqui pelo menos um de cada. Para mostrar para vocês. Cada jogador tem um conjunto desses. Aqui no caso. Estou mostrando um conjunto das cores dos quatro jogadores. Aqui a gente teria um jogador. Outro jogador. Outro e outro. Lembrando que cada jogador tem esses discos no valor. Um, dois, três e quatro. Para ele dar os lances. E eles são em tamanhos diferentes. Para poderem ser empilhados. Para poder ser empilhados no jogo. A gente tem os ziplocks. Temos três ziplocks aqui. Para guardar os componentes do jogo. São ziplocks bem grandes. E temos aqui os recursos do jogo. A gente tem aqui estes recursos aqui. Que provavelmente são os barris de petróleo. Olha só. Aqui tem um leve defeito. Aqui provavelmente são os barris de petróleo. Que a gente vai utilizar no jogo. A gente aqui tem o que deve ser as barras de ferro. Além de cores diferentes. Até agora a gente tem formatos diferentes. Olha só. E temos aqui... Os cubos pretos que representam o carvão. Voltando aqui nos discos. Que eu tinha esquecido de mostrar para vocês. A gente tem essa outra cor aqui. Que é o disco neutro. O que é alguma habilidade de personagem. Que vai te possibilitar ter esse outro disco aqui. E em termos de componente. Por fim. Eu vou mostrar para vocês aqui. As cartas do jogo. O jogo vem um total de 46 cartas. E o tamanho da carta é o 63,5 por 88. Aqui a gente tem as cartas que são dos capitalistas. Que vão te dar o poder inicial. A carta tem uma textura legal. Mas ela é um pouco mole. Enfim. Aqui a gente tem o poder dele. O capitalista. A gente tem vários capitalistas aqui. Olha só. Mais outro. O verso é o padrão. Os todos aqui. Os capitalistas. Então como vocês podem ver. Aqui são cinco cartas. Vai poder dar uma variação para o jogo. E a gente tem aqui as cartas do jogo. Creio que estas cartas aqui. São as cartas com este verso. São as cartas iniciais. Do jogo. Creio eu. Cada jogador vai começar também com estas cartas diferentes. Bem legal mesmo. A arte que remete. As constituições da época. Do jogo. Do século XIX. Se não me engano. E aqui a gente tem. As cartas do jogo. Tentando explicar mais ou menos como funcionam estas cartas. Aqui ele te dá uma compensação. Caso você perca o leilão desta carta. Você vai ganhar esta compensação. E aqui ele vai te dar os poderes que esta carta tem. Na verdade esta aqui é uma carta inicial. Tem este verso sim. E aqui é o recurso inicial do jogo. E os poderes que esta carta vai te dar. O incoming e poder de transformação. E quantas vezes. Esta outra carta aqui já é um verso diferente. Na verdade ela tem a mesma imagem na frente do verso. Aqui ele tem a compensação. Se você perder o leilão desta. Quem perdeu o leilão desta carta. Aqui ele vai te dar o que a carta. Um recurso que a carta pode te dar. E aqui se a carta for melhorada. Ela vai te possibilitar esta ação. Que aí sim você vai pagar. Aqui no caso uma ficha de melhoria. E vai ganhar dinheiro. Então a gente tem as várias cartas do jogo. É um jogo que basicamente você vai tentar fazer um engine. Para poder encadear. Ter as construções. Aqui no caso você vai poder trocar ferro por óleo. Se você melhorar você vai ganhar um óleo. Bem legal. Jorrando o poço de petróleo ali. Eu achei a arte da caixa. Desculpa. Das cartas bem legal. A carta aqui que eu já mostrei para vocês. Ela é repetida. Mas me parece que o poder é diferente. Então a gente tem aqui várias cartas. Que vão ser leiloadas. E os jogadores irão comprá-las durante o jogo. Aqui no lado avançado da carta. E a gente tem aqui. Não de componente do jogo. Mas a gente tem o insert do jogo. Para poder guardar os componentes aqui. Devidamente organizados. E creio eu. Vou até colocar de novo aqui para ver. Creio eu que aqui caberão as cartas com os slims. Então pessoal. Esse foi o nosso quadro que vem na caixa do jogo Fornalha. Se vocês gostaram do vídeo. Deixem um joinha. Qualquer crítica e sugestão. Ou sugestão é muito bem-vinda. É só postar aí embaixo que a gente vai responder para vocês. E se gostar do conteúdo que a gente produz. É só se inscrever no canal. Beleza pessoal? Foi isso. Valeu. Até mais. Fui.